Música Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está na gráfica J. Shona, aqui no Rio de Janeiro. E a Andrea é a nossa produtora gráfica, que está coordenando junto com essa equipe enorme, passo a passo, o livro erosepsique.com.br. E hoje a gente está vendo etapas de chapa, de papel, de impressão digital, impressão offset. Vocês vão ver tudinho e a Andrea e a Guto vão falar também. Vamos ver? Melhor, né? Então, ó. Isso é o que chamamos de faca. Aqui no meio dessa borracha tem um metal cortante. Borrachinha exatamente para controlar a pressão. Tem uma lâmina no meio dessas borrachas, que é a lâmina que vai cortar o papel. Nesse caso é de picote. É de picote. Ela falou que é de picote. A faca aqui é uma faca que vai cortar, mas não vai tirar o papel. Vai fazer a pessoa destacar a máscara de lobo do papel. Essa aqui é uma faca de dobra, de vinco, né? Que eu vou mostrar ali um exemplo também, que vai ser um vegetal desse material. Já vem pré-dobrado, para facilitar a dobra. Aqui é um papel adesivo. Também empresta quatro páginas ao mesmo tempo, como na outra. Mas esse papel é um papel adesivado. A gente vê aqui, e aqui essa facinha com todos os recortes que vão acontecer. Uma coisa que também é legal é porque existe uma montagem para offset, no qual a gente não vai fazer impressão de uma a uma página. Não entra mil passagens de folha. Existe uma montagem que, neste caso, eu estou produzindo para dois livros ao mesmo tempo. Nesse formato, tá? Tchau. E assim se está me aquelas dificuldades. Tá lá? Legenda Adriana Zanotto